E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Invista em um mundo melhor. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? De fato é a morte. Bom, nós estamos aqui por um período, desde que a gente nasceu está avisado que vai morrer. Todos que nascem morrerão. Só que uns morrem cedo, outros morrem tarde. E o que é cedo e o que é tarde depende. Pode ser aos três anos, aos cinco anos, aos dezoito. Então conversar isso com a criança como uma coisa natural que de fato é, facilitará muito quando for a hora de explicar de fato a morte do avô, da avó, do pai, da mãe, do tio, que pode acontecer. Quando você não conversa disso e aí vai ser obrigado a falar num momento de surpresa. Fica mais difícil. Muito mais. Até porque está todo mundo mais sensível nessa hora. Você está mais sensível, está todo mundo mais triste. A criança obviamente percebe aquilo. E quando você fala uma coisa como essa de foi para uma festa, a criança na inocência dela fica, você falou, eu acredito. Ele foi para uma festa, estou esperando ele voltar. Pode até passar um outro sentido complicado. Ele gosta mais da festa do que de mim, não voltou, ele não quer mais relacionar-se comigo, meu pai não gosta de mim, então cuidado, fale com a criança desde sempre sobre a morte, com a tranquilidade, com a leveza que a morte é, que a morte merece ter e ela vai compreender. Alexandre, sobre a cremação, como é que fica o espírito que teve o seu corpo cremado? Na visão do espiritismo não há nenhum problema. Você não vai ressuscitar o corpo para uma nova encarnação, claro que não. O corpo é matéria, a matéria se dissolve e ela vai virar matéria novamente. Vai virar a terra, vai virar uma árvore, o que seja, não é? Então você não precisa do corpo. Então se você enterra o corpo, ou como fazem alguns hindus, se você solta no rio, ou se você crema como fazem os hindus também, não tem nenhum problema. A única coisa recomendada é que você aguarde algumas horas, como exige a legislação brasileira. Mas não exige aquele negócio do sofrimento do espírito sentindo o corpo ser cremado? Pode existir, pode existir, mas aí tanto faz, ser cremado, ser enterrado ou ser afogado. Se você, a hora que a gente morre, o que acontece, né? Imagine um tênis, como se fosse um tênis. Você vai soltando os laços para o pé poder sair. Quando você vai tirar o tênis, você solta o laço, afrouxa um pouquinho e tira o pé. Não é isso? Mesma coisa na hora da morte. Os laços que nos prendem corpo e espírito, ou corpo e perispírito, eles são afrouxados para que você possa se soltar e o espírito vai embora e o corpo fica. No caso de um apego muito grande, se a pessoa adora seu próprio corpo, imagina uma modelo maravilhosa, que fala, mas corpo lindo, é muito apegado a ele. Ou apego à empresa, ou apego à família, ou apego a qualquer coisa, o cara fica ali. E você vai sentir muito mais, porque ele não quer sair, ele está ainda apegado ao corpo. Aí tanto faz se ele é cremado ou se ele é enterrado. Então tem que fazer todo um trabalho mesmo de desapego. Desapego, desapego a tudo, desde já. Aí vale a pena pensar uma coisa, Celina, quando você fala, o meu filho, meu marido, meu pai, minha mãe, não, não é seu marido, não é seu filho, não é seu pai, não é sua mãe. Nem o corpo é nosso, né? Claro, são espíritos, ponto. Esses espíritos pertencem a quem? A si mesmos, né? Ah, temporariamente, esse aqui está com o meu filho, essa está com a minha mulher, essa está com a minha mãe. Mas é só isso, não pertence a você. Então é claro que é uma forma de expressar só, mas vamos compreender que quem está ali não é seu, não lhe pertence. E vai embora uma hora, antes de você ou depois de você, como é natural. Isso também é desapego, isso facilita muito na hora da morte, que você fala, bom, não era meu, estava comigo, que bom que a gente se relacionou, que bom que eu pude ajudar a educar, que bom que eu aprendi muito com essa pessoa, agora ele seguiu a vida dele, eu sigo a minha aqui e a gente se encontra alguma hora. E a eutanásia, Alexandre? Eutanásia é muito complicada. No Brasil, a eutanásia não é permitida por lei. O que é a eutanásia? É você matar a pessoa antes da hora da morte dela, não é? Então a pessoa está ali muito doente, já não tem mais como recuperar, ou acha-se que não tem como recuperar, e você dá uma injeção letal ou mata de alguma outra forma. No Brasil não pode, isso é considerado assassinato. Alguns países na Europa é permitido, se não me engano, alguns estados, nos Estados Unidos também é permitido. E como o Espiritismo vê? O Espiritismo diz, não é eutanásia. Por quê? Porque o Espiritismo compreende que aquele tempo que a pessoa está encarnada aqui, ela precisa daquela encarnação. E se você antecipa o desencarne dela, seja em uma semana, um mês, um ano, algumas horas, você está tirando daquela pessoa um período que ela precisa para repensar a sua vida, ouvir algumas coisas a respeito e tomar decisões que serão úteis a ela nas próximas experiências dela aqui. Então não a eutanásia. O que é diferente de uma coisa que eu não sabia, chama-se de orto-eutanásia, que é você não forçar a vida artificialmente. Então você dá todo o conforto ao doente para que ele desencarnie na hora que ele deve desencarnar. Mas você não fica ressuscitando, por assim dizer, aquele doente com doses maciças de remédio. Dá conforto e deixa a natureza seguir seu curso. Forçando uma situação de repente, que de repente ele já precisa ir embora, né? Você já ouviu falar, logicamente, sobre experiências de quase morte. As EQMs. Como que é isso? E o que de útil tem isso para o Espírito? E que é uma coisa interessantíssima, e não é Espiritismo, né? A EQM, você dá um gulgado, você entrar na internet, você vai achar inúmeros filmes a respeito, né? E não Espíritas, inclusive. É muito consistente. Toda pessoa que morre por um tempo e volta depois. O que é? O cara tem um ataque cardíaco, ficou sem batimento cardíaco, ficou sem oxigenação do cérebro, dado como morto. E de repente ele volta à vida, começa a bater de novo por um choque, alguma coisa, e ele respira e volta. Isso tem inúmeros casos documentados. Todos são muito consistentes. Todos dizem o seguinte, olha, eu estava ali, eu vi meu corpo na mesa de cirurgia, eu estava aqui em cima meio que olhando, eu vi que era eu que estava ali, mas eu estava vivo, só que meu corpo estava ali. E daí, de repente, eu vi a minha vida passar muito rapidamente na minha frente, e vi pessoas que eu conheci que já tinham morrido, ouviu, se fala muito de um túnel branco, uma luz muito branca. E daí o cara volta para o corpo, e isso mostra para a gente que há alguma coisa a mais. E a coerência que há entre os depoimentos das mais diversas religiões, mais diversos países, mostra o que tem. Então a EQM mostra o que? Olha, percebe que tem alguma coisa a mais? Quando morreu não acaba? Continua? É só isso. É só para demonstrar isso, principalmente para a família, ou para aqueles que estão próximos, para dizer, olha, acredita. É claro, e dá um tapão, fala, queridão, está claro? Você viu, né? Vamos cuidar da vida agora? É essa a função disso. É, dá aquela sacudida, né? Aquela chacoalhada. Isso, boa, necessário. Então, não tem esse negócio de morrer, desencarnar e virar anjo. É, essa é outra coisa comum que a gente faz, muito errado. A gente fala assim, ai, o tio fulano, tio Zé que morreu aí, dá uma força, fala com Deus aí, porque está dura aqui, está difícil. Esse meu chefe é intragável. Vê se dá um jeito, manda esse cara embora. Você acha que isso? Pois é. Imagina. Às vezes você está em tratamento, não tem condição de ajudar. Nada. Quem morreu, o que aconteceu? Deixou o corpo. Ponto. Nada mais. Era picareta, é um desencarnado picareta. Era bom, é um bom desencarnado. Era egoísta, continua egoísta. É que nem fazer 18 anos. A gente pensa que vai mudar tudo, não muda nada. Não muda nada, né? Exatamente, bom exemplo. Então, lembre-se, o seu parede que morreu não pode ajudar. Não fique pedindo para o seu parede que morreu. Peça para quem? Para Deus, para Jesus, para o Senhor ajuda a guarda. Essa turma aí pode ajudar. São espíritos mais evoluídos, os que eu acompanho e são seus mentores. Peça para esses caras, não incomode sua avó, seu avô, seu tio, seu pai. Eles têm muito a fazer no seu próprio crescimento. Quanto muito reza para eles ficarem fortes, ele, né? E frequentemente também, Celina, o que acontece? Ele volta, ele gosta de você, você pediu, seu pai volta. Só que daí ele vai entrar na confusão. Imagine marido e mulher brigando. E o rapaz chama a mãe. Fala, mãe, dá uma força aqui. Ela volta, ela é mãe do menino, ela adora. Aquele menino é perfeito. Ela vai obsedear o outro. Claro, vai falar, essa sirigaita casou com o meu filho. Vai cair de pau em cima da mulher. É o caso entre a terra e o céu do André Luiz. Exato. Então, deixa o seu povo lá cuidando da sua própria vida. Desejo que eles estejam bem, felizes, alegres. Cuide das suas vidas. E você cuidando da sua aqui, peça a Deus que está muito bem pedido. Obrigada, Alexandre. Prazer, muito obrigado. Encerramos mais uma dualidade. Foi um prazer imenso estar aqui com você. Felicíssimo. Muito obrigado. Obrigada. Porque a gente não tenha medo da morte. É naturalíssima, é gostosa, é bacana. Você já morreu várias vezes, já morreu um monte ainda. Várias vezes nós estamos aqui, né? E continuamos no planeta Terra. Exatamente. Obrigada, meu querido. Obrigado. Você pode participar conosco enviando um e-mail para dualidade.tvmundomaior.com.br E coloca suas sugestões, suas perguntas, até suas dúvidas, né? E para interagir o facebook.com.br tvmundomaior, nós estamos lá. E para assistir esse e outros programas, youtube.com.br tvmundomaior. Eu agradeço muitíssimo a sua companhia. Obrigada pelo seu carinho. E eu te espero no próximo Dualidade. Até lá. Até lá.